Continuam confundindo você muito com o Hermeto, Silvio? Confundem, sim. Hein? Confundem, sim. Só que você parece mais moço que o Hermeto. Aliás, é a única coisa... O Hermeto vai ficar doido, hein? A única coisa que eu não estou de acordo com o Hermeto é que ele é mais novo do que os seis anos. E já confundiram você também com o Dominguinhos também? Foi isso aí, foi em Salvador. Alguém chegou e disse, você não é o Dominguinhos? Eu digo, não. Porque me confundi com o Hermeto, tudo bem, porque nós somos realmente, temos muita coisa em comum. Somos ambos albinos e do Nordeste, né? Eu sou paraibano. Aliás, nós, eu e Glória, somos paraibanos. E o Hermeto é alagoano. E eu sou filho de paraibano, vocês sabem? Eu sei. Sabemos. Filho de paraibano. Nós sabemos. O negócio aqui está fechado com a paraíba. Está em família. Está em família. Qual foi a primeira música que vocês compuseram juntos? Feira de Magalhães. Foi feira, né? Foi muito interessante. Um inverno muito violento em Nova Iorque. A gente foi se lembrando das feiras de Itabaiana, as feiras de Souza, da Paraíba, no Nordeste. Fizemos uma música chamada Feira de Magalhães. Quer um pouquinho dela? Fizemos uma música chamada Feira de Magalhães. Saíra que me deixa trabalhar. Você saiu correndo da Feira dos Pássaros e foi pastuando pra todo lugar. Tinha uma vidinha no canto da rua, onde o mangueiro ia seminar. Tomaram uma picada com um ambo assado e olhar pra Maria do Juá. Um safonelo no canto da rua, fazendo folê pra gente passar. Tem leva de cozinha fazendo renda e o roubo do pólio sem parar. Eita, corra, boca lá! Eita, corra, boca lá! Eita, corra! Eita, corra! Eita, corra! Saiu na hora mesmo, lá no... Saiu na hora, na música, letra. A gente já chegou em casa trabalhando em tradução. A letra já foi decorada. A letra eu fui descrevendo em papéis comuns mesmo, em Guaraná, o que eu tinha por perto. Vocês ficaram quantos anos lá, em Nova York? Você chegou... Quem me falou de você, com muito carinho, falou do Jorge Amado também, com muito carinho, foi o Harry Belafonte. Harry Belafonte, exatamente. Eu fiquei 13 anos nos Estados Unidos. Foi Glória que foi me buscar. É mesmo, Glória? Foi, sim. Mais ou menos. 13 anos. 13 anos. E o... Como é que vocês se conheceram? Ah, ele... Olha, foi o seguinte. Eu fui... Haveria uma luta de boxe no Congo, entre Mohamed Ali e o George Foreman. George Foreman, né? Antes da luta, teria um show com Miriam Akiba, com a qual eu trabalhei quatro anos e meio. Então, eu iria pra... Iria como diretor musical pra acompanhar a Miriam no show, naquela coisa toda, né? Então, você ficou uns dois anos com a Miriam Akiba, é isso? Quatro anos e meio. Quatro anos. É. Mas acontece que o show... A luta não se realizou, o show sim. E depois eu fiquei um mês sem fazer nada, resolvi dar um esticão e vir até o Brasil pra rever os amigos e tudo. E nessa viagem pro Brasil, eu tive o prazer, o imenso prazer, de conhecer a Glória. E daí foi uma questão... Foi assim. E aí... E aí...